Olá família, olá criança! Hoje estamos aqui no ambiente bem seguro, né? Então eu vou higienizar minhas mãos, retirar minha máscara e assim a gente vai poder conversar, né? Meu nome é Ana Maria, eu faço parte da Rede Municipal de Ensino de São José dos Campos e estou aqui hoje para contar uma história bem bacana para vocês, que é uma fábula, uma fábula de Zopo, que se chama A Tartaruga que Queria Voar. Opa, o que é isso? Nossa, pode ser uma bola, isso você acertou, mas pode ser também um bebê, não pode? Ou então, o que pode ser isso? Ah, um cachorrinho, você também acertou! Mas hoje, essa aqui é uma velha tartaruga e é sobre ela que a gente vai falar. Essa tartaruga, uma noite, ela começou a dormir e ela estava lá dormindo e teve um sonho, um sonho que ela voava lá no alto, pegava aquela brisa, aí ela caiu da cama. Mas ela ficou com aquilo na cabeça, eu tenho que voar e ser um chamado! E pensou, mas como que eu vou fazer isso? Ah, já sei, aqui perto tem uma voadeira, eu vou lá pedir ajuda para ela. Uma voadeira? Nossa! Isso pode ser uma sanfona ou pode ser o quê? Um helicóptero? Isso mesmo! Mas hoje, essa é a voadeira. A dona Águia, ela estava lá na casa dela quando ela ouviu, toque, 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 abriu a porta. Quem estava lá? A dona tartaruga. Dona Águia, por favor, a senhora pode me ajudar a voar? O quê? Você está ficando louca, menina? Não, dona Águia, eu tive um sonho. E esse sonho, eu acho que é um chamado. Eu preciso voar. A senhora não entende. Taruga, você está louca? Você é pesada? Você é densa? Ah, vai fazer outra coisa na vida. Vai jogar dominó? Ou vai jogar dama? Ah, então vai fazer tricô, que é uma coisa muito legal. Tricô, crochê. Ou então, você pode trabalhar, fazer uma coisa de pintura. Você já experimentou aquarela, minha filha? Mas nada adiantava. A tartaruga estava decidida. Dona Águia, por favor, a senhora precisa me ajudar a voar. Você tem pena? Você tem asa? Não, dona tartaruga. Mas a senhora não entende ser um chamado. Quando a gente quer ser uma bailarina, a gente vai lá e compra uma sapatilha, uma sainha de tule e pronto. Se a gente quer ser jogador de futebol, a gente vai lá e compra, sabe aquele tênis bonito que chama chuteira? A gente pega uma camisa, coloca uma camisa do time e pronto. Tudo resolve. Então, dona Águia, eu vou procurar uma asa. Um monte de pena, vou fazer uma asa e amanhã eu volto. Ai, meu Deus. A dona Águia ficou ali. Voltou a dormir achando que a tartaruga tinha esquecido. Mas a tartaruga, ela saiu e foi pela floresta, catando tudo quanto era a pena que ela achava por ali. Foi embora para casa, pegou um pote de mel, passou tudinho no corpo e foi colocando pena por pena. No outro dia de manhã, não era nem sete horas da manhã, ela chega na casa da dona Águia. Toque, toque, toque. Dona Águia sai e olha. Nossa, o que é isso? A tartaruga, lá debaixo das pernas, falou. Sou eu, professora. Eu vim aqui para a senhora me ensinar a voar. Eu sei que é cedo, mas a brisa lá em cima, com certeza, é mais fresquinha agora de manhã. A tartaruga botou a mão na cabeça e falava. Por favor, dona Águia, me ajuda. Ai, a dona Águia ficou com dó dela. Então, a dona Águia resolveu levar a tartaruga. Sabe aí, tartaruga? E lá foi ela subindo devagarzinho, devagarzinho. A tartaruga era pesada, sabe? Só que chegou lá em cima, a tartaruga se empolgou, puxou as penas da dona Águia e falava assim, vamos para cá, vamos para lá, sobe, desce, vamos de marcha ré, vamos dar uma pirueta. Aquilo foi doendo, a dona Águia foi ficando nervosa, foi ficando irritada e ela não aguentava mais de dor, porque ela pegou e jogou a dona tartaruga para cima e a dona tartaruga foi caindo, caindo, esborrachou lá no chão. Poff! A dona Águia lá de cima ficou olhando. Meu Deus, eu matei a tartaruga e desceu devagarzinho. Tartaruga, você está bem? Estou não, estou péssima. Professora, eu não sei por que a senhora fez isso, a senhora me ensinou a voar tão bem, tão bem, mas a senhora esqueceu de dizer para mim como é que eu fazia para descer. Mas não tem problema não, amanhã eu volto, a senhora me ensina tudo de novo. E a dona Águia ficou lá pensando, ah, meu Deus, eu já sei o que o dia de amanhã me espera. Agora eu pergunto para vocês, a dona Águia ensinou certinho a tartaruga voar? Ela voou? Olha, eu não sei não. Isso daí já é outra história. Já terminou a história, já terminou a contação, bata palma minha, gente foi legal de montão. Tchau, gente, até a próxima história. Tchau.